Eu quero compartilhar um momento da minha vida pra vocês, talvez até um desabafo, sabe? Pra quem sabe, minha mãe praticamente faz um mês que se foi, o Covid acabou levando ela a uma mulher nova e tão lutadora, praticamente com 46 anos de idade. Foi muito difícil pra mim ter essa perca e eu fiquei até inativo por alguns dias sem fazer vídeo nenhum, porque eu não tinha força de sorrir na frente da câmera. E eu queria me abrir neste momento e contar a minha experiência, não vou contar o momento difícil da minha vida, que foi praticamente a partir dos meus dois anos de idade até os dez anos. Foi o momento mais complicado e passamos muitas necessidades e também, poxa, não tendo casa, morando de favor, depois conheci o meu padrasto e aí começamos a ter uma casa, meu padrasto sempre batalhou também. Márcio, se você tá assistindo esse vídeo, um abraço, amo muito você. E também a minha mãe que se foi, foi sensacional, cara. E eu me lembro, como fosse uma virada de chave, a gente tava num momento muito bom, aos meus dez anos de idade. A gente não era classe média, mas tava começando a ser. E minha mãe teve a ideia, sempre foi, sempre riscou muito, ela sempre riscou muito. E ela riscou montando uma mercearia. Quando eu tinha dez anos de idade, eu, poxa, já me colocou pra trabalhar. Com dez anos de idade, eu entregava botijão de gás, eu entregava água, eu ficava no caixa, eu colocava mercadoria, muitas das vezes até um pouco forçado naquela época. Minha mãe tinha que limpar a casa, então me obrigava a, praticamente, a cuidar da mercearia com dez anos. E, cara, isso foi a virada de chave na minha vida. Porque eu comecei a ter uma disciplina de trabalhador. Cara, pra você ter ideia, de bicicleta, eu morava mais de meia horas pra chegar no fornecedor. Que, talvez, você que é de Curitiba vai até achar engraçado. Existe até hoje, dezessete anos depois, eu ia no Duarte buscar, pra você ter ideia. Lá, há dezessete anos atrás, eu já ia buscar bebida no Duarte. Que é um dos fornecedores aqui de Curitiba, Paraná, que fica ali em Uberaba, ali. Praticamente, você que tem uma distribuidora, conhece o Duarte. Porque é um dos fortes, hoje, aqui na capital. E, praticamente, eu ia de cargueira. Então, eu pedalava cerca de trinta minutos de onde eu morava pra chegar lá em Uberaba. Recarregar, colocar fardos de refrigerante na época, que era Cine, Tubaína. E, cara, eu ia pedalando mais trinta minutos até chegar aonde eu tava. E colocar mercadoria pra vender. Quando eu chegava, eu já tinha gás. E eu ia buscar gás também, quando eu acabava. Não tinha, naquela época, não existia muita entrega. Poucos fornecedores entregavam há dezessete anos atrás. Hoje, não. O Duarte entrega hoje. Eu mesmo compro do Duarte hoje, pra você ter ideia. Hoje, eles têm caminhão, eles entregam. Mas, naquela época, era tudo um pouco escasso, precário. Era início de tudo. Era início de Curitiba, praticamente. Curitiba existe há anos. Mas, o bairro onde eu tava, nessa época, era invasão. E tava começando o bairro. Então, pra você ter ideia. Porque se passou muito ano e hoje tudo mudou. Existem vários fornecedores de bebida. Vários fornecedores. Mas, naquela época, era muito escasso. E eu tinha que buscar. E eu ia buscar em todo e qualquer lugar. Buscava botijão de gás. Vendia muito botijão de gás. Pra você ter ideia, eu buscava botijão de gás duas vezes ao dia. Eu colocava cerca de três botijões de gás na cargueira. Eu ia buscar, enchia e trazia de volta. Eu ia vazio, enchia e trazia de volta. Duas a três vezes por dia, tá? Pra você ter ideia de quanto que vendia de gás. Só o gás. Já tinha uma venda boa naquela época. E água também fazia esse trajeto. Cara, então eu tive um contato com o comércio desde cedo. Eu estava entregando produto, atendendo o cliente. Eu estava arrumando a loja, vendo o crescimento. Minha mãe tava com um crescimento gigantesco. Onde chegou um momento complicado. Praticamente na área sentimental dela. E ela acabou falindo. Acabou sendo... Faliu aquele comércio naquele momento. Aquela mercearia. E teve que sair da casa onde a gente estava. Então praticamente a gente perdeu quase tudo. A gente foi pra uma outra casa um pouco mais precária do que era. E acabamos perdendo o comércio. Onde eu já estava com uns 13 anos de idade. E fui panfletar. E é onde eu quero chegar pra você. Essa virada de chave que eu tive no Marte. Tá? Que eu acho interessante pra você aplicar talvez no teu comércio. Você vai pegar essa visão com um momento da minha infância que eu não entendia muita coisa. Mas eu fui trabalhar de empregado. Eu tinha uma distribuidora que não era minha, mas era da minha mãe. Trabalhava lá. E eu fui trabalhar pra um empregado fora. Aonde eu tinha que panfletar das 8 da manhã até as 4 da tarde. E as 4 da tarde era praticamente o descanso. Mas 2 horas da tarde tinha o almoço. Aonde eu ia almoçar todos os dias que eu panfletava. Eu panfletava no Capão da Embuia. Panfletei também na Trindade. Panfletei também no Vila As Oficinas. Pra um restaurante que... Não vou citar o nome. Mas esse restaurante era bem conhecido na época. E tava muito bom. O rodízio de carne dele era excelente. E eu entregava esse panfleto em sinaleiro, em casa. E no sinaleiro, quando eu tava entregando, pra você pegar a visão. Tinha muitas pessoas que me olhavam com desprezo. Tipo, fechava o vidro. Ia fechando o vidro quando eu tava chegando. Como acontece hoje pra muitos vendedores ambulantes que vendem água, balinha e etc. Mas, naquele momento, eu entreguei um panfleto pra 3 caras. E que eu fui lá almoçar. Eles estavam almoçando no restaurante. E eu conheci eles ali, praticamente, no sinaleiro. Eles eram... Tava servindo algum serviço, instalação de alguma coisa. E eu acabei entregando panfleto pra eles. Eles foram muito simpáticos. Falei, olha ali, ó. Pô, já nessa rua aqui, indo reto, você chega no restaurante. Dito e feito, os caras foram almoçar. Lá por duas horinhas, eu tava entregando panfleto. Deu minha pausa do almoço. Quando eu cheguei no restaurante, eles estavam lá. O que que eu entendi com isso? Não importa o esforço que você faça. Mas, quando você faz bem feito, as pessoas se motivam. Elas falam assim, pô, eu vou lá, cara. Esse pia tá entregando panfleto com tanta vontade. E quem sabe o restaurante, poxa, não seja bom. Então, o cara cria um interesse. E eu põe, indiquei, falei, cara, a comida é sensacional. Altas carnes lá, tem carne. Tipo, eu já era simpático desde essa época, com três anos de idade. E, quando eu cheguei e eu vi aqueles clientes na mesa, eu vi que realmente a panfletagem funciona. Por mais que eu possa falar pra você, e muitos vão falar, cara, não entrega panfleto que as pessoas vão jogar na rua. Realmente, tem marketing que são muito mais inteligentes. Mas, o panfleto funciona sim. E eu vi, naquele momento, que 1% do panfleto que eu entreguei tava ali no restaurante. O cara tava comendo. E falou, aí, pezinho, tamo aí, hein? Não sei o quê. Cara, eu tive a virada de chave. Que o marketing de panfletagem era importante no comércio. Com 13 anos de idade. Aonde eu saí daquele restaurante, e aos 14 anos de idade, eu fui panfletar para o mercado. Dito e feito, colocavam promoções sensacionais. Eu ia entregar, e praticamente 2 dias, ou 1 dia, depois da panfletagem, bombava o mercado. Se não panfletagem, não profetava, bombava mesmo assim o mercado. Mas, numa escala menor. Quando tinha ótimas ofertas, e o panfleto era entregado nas casas, a gente vê um fluxo maior na loja. Por que eu via esse fluxo? Eu entregava panfleto, terça e quinta, praticamente. E, nos dias e semanas, eu estava no caixa, empacotando. Empacotando a mercadoria. Então, eu tive outra virada de chave. Que o panfleto funciona tanto no restaurante, quanto no mercado, quanto em qualquer outro local de trabalho. E, ali, passei para, praticamente, o hortifruti. Onde eu me destaquei, mais uma vez, na minha vida. Praticamente, fui encarregado daquele hortifruti. Um pouco depois. Claro, acho que uns dois anos depois, eu fui encarregado daquele hortifruti. Porque me viram com esforço. Praticamente, me entregava. E sempre me entreguei em tudo que eu fiz na minha vida. Sempre foi a virada de chave. Até hoje, eu me entrego. Tudo que eu faço, eu tento me dedicar ao melhor. Ver, ter uma visão em fazer, ser produtivo. Tudo que eu faço. Não importa o que eu faço. Desde uma janta em casa. Claro, muitas das vezes, não tem tempo de fazer. Minha mulher até briga comigo. Fala assim, amor, olha a casa. Mas é que estou me entregando em tantas as coisas que acaba faltando tempo para certas. Mas isso daí é normal na área de quem empreende. não ter tempo para tudo. Você não é um super homem. Você não é uma super mulher. Você tem que se entregar em certas coisas. E tem certas coisas que você tem que entender. Que você não vai conseguir agradar. Então, mas mesmo assim. Amor, vou fazer aquela janta maravilhosa para você. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu estava no comércio desde os 10 anos de idade. E eu tive essa virada de chave em questão do marketing para aumentar as vendas. Logo, já com 10 anos, com 13 anos e 14 anos. Cara, foi a pegada que eu falei. Marketing é necessário em uma distribuidora. Não estou falando só de panfletagem. Qualquer coisa. Um banner, cavalete. Cavalete, cara. Eu vi a importância agora depois de velho. Porque eu estava trabalhando e via o cavalete sendo mudado, trocado, praticamente semanalmente. E eu via a galera olhando o cavalete. E quando ela olhava o cavalete, ela entrava dentro do local onde eu estava trabalhando. e isso torna o quê? Eu vi que a pessoa é motivada pela promoção. A promoção que estava no cavalete era tão atrativa que ela entrava e queria ver o que estava sendo mais promoção naquele local. Cara, então cavalete, panfletagem, tudo funciona. É só você fazer da maneira certa. É só você saber aplicar o cavalete, saber aplicar a panfletagem que vai funcionar. Se você entregar o panfleto de qualquer jeito, meu irmão, esquece. Você tem que entregar para a pessoa passando na hora, na rua. Entregar em casa, beleza. Muito bom. Mas muitas das vezes não vai converter. O que converte é o físico, pessoal. Aqui, ó. A pessoa está na rua, o cavalete para a pessoa na rua se for uma promoção que ela realmente necessita. Irmão, se você entregar o panfleto na hora, induzindo a pessoa a conhecer o teu ambiente, ele vai. Então, eu tive essa virada de chave aos 13, aos 14 anos. E, poxa, quis passar um pouquinho do acontecimento na minha vida, do comércio, que minha mãe já estimulou eu a trabalhar no comércio com 10 anos de idade. Praticamente, mãe, faz uma falta gigantesca. Para mim, hoje, é um mês que ela se foi, mas mesmo assim, estamos aí com vários pensamentos maravilhosos que ela proporcionou na minha vida e proporcionou na vida das minhas irmãs. Então, meus queridos, eu quero agradecer por você assistir esse vídeo até o final. Caso você queira, uma consultoria R$ 79,90 a uma hora, vídeo chamada comigo para tirar todas as suas dúvidas e potencializar o seu crescimento. Meu irmão, o grupo do WhatsApp aqui, ó. Gratuito. É só você entrar e participar. O grupo é para a gente se ajudar. Beleza? Tamo junto. Se inscreva neste canal. Não pode esquecer de deixar o like se você gostou. Se não gostou, mete um dislike aí, tá bom? Eu quero que realmente você esteja no canal porque você gosta e seja produtivo. Se você não está aprendendo, meu querido, poxa, procure algo que te ajude. Tamo junto. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.